R$ 4.600 mais a comissão do leiloeiro né R$ 4.830 mais as taxinhas Salve rapaziada no nosso canal Toninho Vlog, beleza? Bom pessoal, hoje esse vídeo eu quero trocar uma ideia sobre os itens aqui que eu adquirei de leilão né mano, a moto bateu mil quilômetros pessoal, mil quilômetros já, faz basicamente 20 dias que eu tô trampando com ela aí, o motorzinho tá filé rapaziada, mil quilômetros, não dá pra ver aqui ó, mas o odômetro ele já girou mano, ele marca até mil quilômetros e depois ele começa de novo, já tá começando ó, já tá com 26 quilômetros, então esse final de semana, hoje é sabadão, esse final de semana eu tenho que trocar o óleo dela, certo? Então eu vou daqui a pouco comprar o óleo, mas hoje é um dia aí que eu não vou trampar na rua pra poder resolver tudo do Cienão aqui, certo pessoal? Aí já corri atrás logo cedo, aí deu uma bateria né, fiz os testes na bateria que tava aqui mano, é incrível né, todo carro que eu compro no leilão, nunca a bateria tá boa meu Deus, parece que os caras tem uma fábrica lá de bateria zoada né, quando chega um carro os caras pegam e trocam, trocam a bateria do carro que tava boa por uma ruim aí eu dei uma olhada né, cotação na internet, encontrei essa aqui, é uma bateria Bolt mano, o nome dela paguei 185 reais, é uma bateria de 50 amperes, foi a mais barata que eu encontrei por aqui tá, tem garantia de um ano e aí nós vamos colocar no carro né, entrei com o carro aqui empurrando pessoal, na garagem pra não deixar na rua certo? E acabei de instalar a bateria, aí nós vamos ver se liga né, já vi que tá funcionando a bateria já deixei os vidros elétricos né, ó, o som já ligou, ó lá e agora nós vamos dar, vamos ver se ele tá funcionando né mano é a parte mais complicada quando você compra o carro de leilão né mano ou moto né, saber se tá funcionando, então vamos lá pessoal tem que comprar o paralama pra ele aí, vou dar uma lavada agora também certo? Ó, tirar essa poeira né, tá bem sujo de detalhe pessoal, o paralama né, que tava ruim, que é esse aqui ó ó como que ele tá, tudo, esse aqui não tem mais conserto não, tudo zoado pelo que eu tô vendo aqui mano, essa porta aqui vai ter que refazer né, vai ter que tipo pintar uma lateralzinha aqui tem um detalhezinho ó, tá vendo, tem um detalhezinho aqui, tem um detalhezinho aqui tem um queimadinho aqui, aqui mano, tem um amassadinho, dois, tá vendo, dois amassadinhos certo? Ele veio com um sensor de ré, é que são esses furinhos aqui, um engate e aqui nessa lateral só tá queimado, tem uns risquinhos aqui, mas provavelmente o polimento sai ó, aqui tá queimado também, então tem que dar um banhinho aí de tinta talvez nele aí pra ficar zero né pessoal, então vamos ao que interessa lá, vamos ver se ele pega ó, dá a volta por aqui, dá uma lavada nesse estofamento também, nos bancos né, internamente eu não mostrei pra vocês como é que tá né, ó, internamente tá zerado pessoal, ó, porro tem uma zona suja de graxa né, mas ó, estofado tá bom, não tem nenhum rasgo, tem uma borrachinha que tá ruim aqui ó, mas aí a gente dá um jeito depois né, tá faltando uns encaixos aqui ó, ó como que tá por dentro aí ó, zeradinha sem nenhum furo mano, estofamento embaixo assim, tá bonzinho, vamos lá, vamos sentar aqui, o banco não tá quebrado né, tá bem fixo, a única coisa quebrada que eu tô vendo é isso aqui ó, ó, tá com um dos lados aqui com encaixe ruim né, mas aí a gente dá um jeitinho, deixa eu ver se tá acendendo aqui a luz, só de um lado, isso aqui eu não sei o que que é, que que é isso aqui, acho que é algum alarme né, o que que será que é isso aqui mano, ó, apertei uma vez, ficou vermelho, agora ó, o que será que é isso mano, não sei, vamos ver, bom, câmbio, tem que ir só testando na rua pra ver, ó, o vídeo elétrico ó, deixa eu ver se tá funcionando nesse lado aqui, ah, tem que virar a chave né, virei a chave aqui ó, ixi, tá quebrado aqui os botão ó, aqui eu não tinha visto não, ó, o botão soltando, tá quebrado esse lado, então vamos ver se esse lado aqui levanta ali, tem que passar um grafite né, o bagulho tá meio cansado né, tem que passar um grafitezinho pra ele ficar, ó, ó, tá meio ressecado manja, passou um grafitezinho e sobe rápido, vamos ver esse lado aqui, mesma coisa, só tem vidro elétrico na frente, atrás ele é manualzão né, vamos ver se ele dá partida aqui, puta merda, essa é a parte mais complicada né, combustível, tem um pouco ali ó, saiu da reserva, ó, esses carros aqui não tem o marcador de temperatura né, vamos lá pessoal, opa, pegou e morreu, opa, opa rapaziada, pegou hein, criança, pegou meio rateando hein, pegou, ó, ó, o barulhinho tá com o escapamento silenciosinho, certinho, parece que não tem nenhum furo, ó, o banquinho dele tá legal hein, vamos ver, provavelmente tá com um pouco de água né, alguma coisa em cima, tá ligado, o que eu tô vendo é que não tá fumaçando, vamos dar uma acelerada aqui pra ver, pegou uma água aqui né, ó, pode ser que tenha misturado o álcool na gasolina né, que o pessoal geralmente faz aí, pra economizar um pouco mais, mano, o barulhinho do motor tá bem agradável né, rapaziada, ó, tipo reloginho hein, ó, e é um Sienna, ano 2004, 2005, básico, né, só tem vidro elétrico, não tem ar-condicionado, básico, né pessoal, bom, a parte mais importante é o motorzinho tá, tá funcionando né, e aí depois a gente vai voltar a fazer os ajustes aí pessoal, vou dar uma lavada agora nele, e vamos ver como que ele fica aí depois da lavagem, beleza, só vamos ajeitar ele na garagem aqui né, coloquei ele meio, eu vim empurrando com tudo né, e eu coloquei meio atravessado aqui por causa da moto ali, eu deixei a moto ali no cantinho, vamos ver aqui pessoal, engatar uma rézinha aqui ó, ó, sensorzinho, vamos ver se o sensor funciona mesmo, é só H pessoal, vamos ver se chegar perto do portão se ele vai apitar, olha, não é que tá funcionando mesmo, ó, sensorzinho tá funcionando hein mano, é isso aí pessoal, vou ajeitar ele aqui na garagem, vamos ver se o som tá ligando antes, vamos ver, vamos ver se tá funcionando o som aqui mano, é aqui que liga, vixi Maria, tá funcionando só o chiado, acho que é só um lado que tá funcionando hein, mas beleza, pelo menos tá ligando né, como que desliga esse treco aqui, ah, desligou, beleza pessoal, vamos dar uma lavada nele aí, que o bicho tá todo grudento por dentro hein, o volante, esses volantinhos dos Fiat, eles são meio ruimzinhos né, você resseca tudo ó, já tá com uma capinha meio rosa aqui né, eu tirei daqui de dentro mano, uma sacola com sapato de mulher mano, e ah, interessante pessoal, vou mostrar pra vocês também, que o carro veio até com um manual de proprietário mano, vou mostrar pra vocês aí daqui a pouco, dei uma lavadinha aqui, e dei uma olhada no porta-mala né, ó, tem a capa do motor, a capinha do motor tá inteira mano, quer dizer, tem uns quebradinhos aqui, mas dá pra aproveitar ó, a estrutura dela tá zero, vou dar uma limpada também, tem um estepe aqui ó, eita, os pneuzinhos desse carro aqui não tá muito legal não hein, um estepe, sujeira né, como sempre, os caras do pátio jogam um monte de sujeiro, calota quebrada, é lixo, deixa aqui, sujeira que vem do pátio ó, olha, os caras jogam tudo dentro do carro, chinelo mano, deixa aí, que nós vamos dispensar isso aí também, vamos ver o que mais tem aqui, aqui, triângulo, triângulo aí, esqueminha ali do galão, macaco, mano, milagre velho, milagre, vim macaco, chave de roda, triângulo, estepe, mano, é milagre mesmo de Deus cara, aqui no leilão os caras, infelizmente os caras arrancam bastante coisa dos carros velho, não sei se os caras arrancam, ou quando os caras vão, sei lá, quando vai, o carro chega no pátio, em algum momento ele é tirado né, aqui pessoal, a parte do estepe, ó, tem até isso aqui mano, que coloca as coisas do carro, a traseira dele tá intacta né, só tem essa batidinha mesmo aqui mano, essa tampa, aí eu já não sei se vai, se dá pra recuperar isso aí, tomara que sim né, não custa menos, e aí pessoal, mano, porta-maras, esse carro é grande hein, caralho velho, do mesmo tamanho do Logan, praticamente, ó, mano, é enorme o porta-maras, depois nós vamos organizar essas paradas aí que vieram, vamos dar uma olhada aqui como que ele ficou lavadinho, não tá certo que não seco ainda né, e aqui tá meio escuro, mas ó, já deu uma diferença do caramba no carro velho, ó, quando der uma polida então, vai ficar atinindo hein, é isso aí rapaziada, deixa eu mostrar pra vocês aqui, o manual mano, algumas coisas vieram aqui ó, manual básico de segurança do trânsito, vou colocar aqui na escada aqui ó, manual de uso e manutenção, zeradinho manual, ó, novo, o que é isso aqui, rede de assistência técnica, deixa eu ver o que mais tem aqui dentro, tem isso aqui, é o manual básico de segurança no trânsito, tem algumas notas aqui, pessoal, de serviço perfeito no carro, conserto de chicote do painel, quando que será que foi feito isso aqui em 2016 ó, deixa eu ver o que é mais aqui, 11 do 7 de 2014, bucha da bandeja, bucha da bandeja, pivô, kit amortecedor dianteiro, gastou mil e duzentos, se fez em 2014 já era né, esse serviço aí já não vale mais nada, deixa eu ver o que é mais aqui, instalação de som, um som painel, uma calha de chuva, insufilme, kit de alto-falantes, mil duzentos e quarenta e cinco reais, fez em 2015, vamos ver o que é mais aqui, parceiros, filtro de ar, filtro de combustível, filtro de óleo, óleo semisintético, quinze e quarenta, gastou cento e oitenta e dois reais, isso aqui é de, cadê o ano disso aqui mano, dois mil e dezesseis, já foi faz tempo, transferência bancária, mano tem tranqueira aqui dentro hein, deve ser guincho mano, serviço de guincho, alguma coisa assim, não tem nada de, discriminado, mano tem nota aqui, que a pessoa guardava hein, mais uma troca de óleo, isso aqui, dois mil e dezesseis, também, troca de óleo também, a pessoa praticamente fazia os, os serviços no mesmo lugar, a mesma empresa, catalisador com coletor, junta de escapamento, e vela de ignição, foi trocada também em dois mil e dezesseis, em junho de dois mil e dezesseis, vixi, já tem que, dar revisada nessas coisas aí hein, mão de obra de mecânico, nota fiscal, cabo de ignição, filtro de ar, filtro de combustível, isso aqui foi feito em dois mil e dezessete, na mesma oficina, deixa eu ver aqui, o que mais que nós temos, tem umas outras notas aqui pessoal, e aqui mais alguma coisa, tipo o de serviço também, a mangueira do radiador, óleo, então é isso pessoal, mas o que me deixou tranquilo, para fazer, para ligar ele sem, sem medo, foi essa avaliação aqui, de seguro pessoal, isso aqui é um checklist mano, ó, aqui eles falam tudo que está bom no carro, aqui está ruim ó, ó lá, carroceria, cabine, avariado, porque tem aquelas batidinhas ali, certo, porta dianteira, bom, porta dianteira esquerda, avariado, então tem tudo aqui, que foi, é, verificado no carro, aí eu vim, obviamente, porque eu já conhecia, esse tipo de checklist né, de avaliação, eu já vi na parte que, que realmente interessa aqui né, que é essa aqui ó, ó, alternador, bom, motor de arranque, modo de ignição, bom, bobina, boa, aqui ó, parte mais importante dessa avaliação, né, é essa aqui ó, mecânica, motor bom, câmbio bom, certo, então me ajudou muito, a não ter medo de ligar o carro, nem fazer troca de óleo, nem nada, só olhei o nível, de óleo, vi a água, e, comprei outra bateria, e dei partida, certo pessoal, simplesmente isso, agora fazer aquela higienização interna né, passar um aspirador, o ideal é comprar alguns produtos, para higienizar esses bancos né, o veículo ficar muito tempo no pátio lá, fica com o cheiro meio estranho, de mofo né, né, mas fora isso, o carrinho tá bem legal mesmo pessoal, foi uma, foi até uma boa aquisição né, vai ter que gastar um dinheirinho com o finilaria, mas, pelo que eu vi o resto aqui tá, tá em boas condições né, isso é importante, deixa eu ver aqui, vamos dar mais uma partidinha, freio de mão tá bom, freio de mão tá segurando legal, ó, tá desengatado, tem todos os cintos, atrás, mano, por dentro ele tá muito zero, rapaziada, tá muito conservado, mano, tá muito conservado mesmo, por dentro, tem um rasgado, ó, tudo encaixadinho, bonitinho, a única varia por dentro, é isso aqui ó, que é facinho de arrumar também, ele tá bem conservadinho, tem aqui as etiquetas, de troca de óleo, ó, pelo que eu tô vendo, a última troca foi em 2018 né, nós vamos ter que trocar esse óleo já, certo, eu só liguei o carro mesmo, não vou andar com o carro óbvio né, a gente só ligou, viu o nível, viu que o nível do óleo tava bom, e aí dá pra ligar o carro, mas é interessante fazer a troca, ó, dia 29 do 12 de 2019, e a próxima troca com 194 mil, eu acho que tá vigente aí nesse óleo aqui, vamos dar uma olhadinha, só provavelmente era religiosa, ó, ixi já passou né, ó, 197, passou 4 mil quilômetros, da troca de óleo, da última que foi feita, ó, 194, 411, aqui tá com, 197, 170, então aí nós vamos, providenciar a troca de óleo aí, da caranga, quando se compra um carro de leilão, obviamente, que você dá uma olhada, como que tá o óleo, o bom mesmo é trocar o óleo, antes de funcionar o carro, certo, é, se você não manjar nada de mecânica né, porque as vezes a pessoa, vai se livrar do carro, ela pode jogar, misturar algum produto no óleo do carro, pra poder danificar o motor né, quando você dá a partida, isso acontece pessoal, acontece de, da pessoa esgotar o óleo do câmbio, né, aí você vai andar uns dias, daqui a pouco trava o câmbio, então tudo isso acontece, é perigoso, tem que ficar esperto, nesse caso aqui, como eu não andei com o carro, só liguei né, e desliguei, né, eu vi lá o nível do óleo, eu tirei um pouquinho do óleo, no dedo mesmo, eu vi a viscosidade né, o óleo tá bem queimado mesmo, mas o nível tá ok, certo, então eu usei esse mesmo óleo, somente pra dar uma partida rápida, e mais nada, e vocês viram o carro, dentro da garagem, aí o que eu fiz, dei uma lavada no carro né, eu entrei com o carro empurrando, comprei uma bateria, a bateria que tava aqui, eu tentei recuperar ela né, vi os vídeos no YouTube aí, mas não deu pra recuperar ela, aí eu tive que comprar outra bateria, colocando a bateria, dei uma olhada novamente, no nível do óleo, a viscosidade e tal, falei meu, vou dar uma partida, eu dei a partida agora, que vocês viram aí no vídeo, o carro pegou, eu lavei o carro do lado né, tirei na rua, voltei de ré, coloquei dentro da garagem, e já era pessoal, eu deixei ele nessa posição, um pouco descido, que é mais fácil, pra fazer a troca de óleo, aqui na garagem, certo, então agora, nós vamos providenciar, a troca de óleo, deixar tudo bonitinho, em hipótese alguma, nós vamos andar com esse carro, com o óleo do jeito que tá, certo, então nós vamos revisar, essa parte de óleo, aí de filtro, é coisinha básica, e depois, esses aspectos, nós vamos ter que dar uma olhadinha, em pneu, pneu, tem dois pneus careca na frente, os dois de trás estão bons, eu acho que, um do step ali, dá pra rodar também, certo, então eu acho que nós vamos ter que gastar, alguma coisa em pneus, uns dois pneus pelo menos, graças a Deus, parte mecânica, aparentemente, tá muito boa, parte interna, do carro muito bom, então aí, nós só vamos levar no funileiro, eu tenho pelo menos, uns dois, três parceiros aqui perto, pra gente fazer um orçamento, a gente não vai pintar o carro inteiro, pessoal, esse carro aqui, é um carro para negócio, certo, nós vamos fazer só, as partes, tentar dar uma retocada, em algumas partes, se precisar pintar, se precisar pintar uma lateral inteira, vai ter que pintar, não vai ter jeito, mas o intuito é fazer, dar uns retoques, dar uma polida nele geral, e a gente já fazer a parte de documentação, aí, vamos ficar usando o carro, mas com a plaquinha de vende-se também, já vamos anunciar, assim que a documentação estiver ok, beleza pessoal? Então é isso, né, vamos dar mais uma partidinha nele aqui, só para vocês verem aí, aí, bateu, pegou pessoal, o carrinho está funcionando, belezinha, apagou tudo aqui, só está com a luz de freio de mão ali acesa, e é isso aí mano, se enão das entregas, obviamente quando estiver bom, nós vamos sair aí, para gerar um conteúdo nas entregas, né, como vocês sabem, eu faço alguns aplicativos, como a Clique Entregas, Chipify, e também a Corner Shopping, né mano, que dá para fazer a entrega, com o carro de passeio, e esse carrinho está muito bom, para poder fazer as entregas, beleza? Então é isso, se você não é inscrito no nosso canal, já se inscreve aí, um grande abraço, e até mais, enquanto isso, vou tirar essas marcas do leilão do ouvido, que dá um trabalho lascado, mas nós vamos tirando aí, falou!